Boa noite, transformar a realidade do Rio Grande do Sul por meio da informação qualificada, da mobilização dos agentes sociais e de uma ação conjunta voltada para o bem comum. Isso é o que propõe a Agenda 2020, um movimento com 12 anos de atuação formado por lideranças empresariais gaúchas. E quem pode nos dar mais detalhes é o presidente do Conselho Deliberativo da Agenda 2020, o engenheiro civil Humberto César Busnello, o convidado do programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Afonso Ritter, colunista do Jornal do Comércio, Patrícia Comunelo, subeditora do site do Jornal do Comércio e Rogério Mendels, que é apresentador do programa Bom Dia da Rádio Guaíba. Natural de Veranópolis, na Serra Gaúcha, o nosso convidado graduou-se em engenharia civil na Pontifícia Universidade Católica em 1973. Diretor-presidente de uma das grandes construtoras gaúchas, Busnello presidiu a Associação Rio-Grandense de Empreiteiros de Obras e o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas do Estado durante a década de 90 até 2001. Antes foi agraciado com os títulos de empreiteiro do ano em 1993 e com o mérito industrial. À frente da Agência de Desenvolvimento Polo RS, o engenheiro foi uma das lideranças que ajudou a desenvolver a Agenda 2020. Doutor Busnello, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu queria que o senhor começasse explicando para nós um pouco do conceito da Agenda 2020, a que ela se propõe, né? Quem participa da Agenda e sua dinâmica de atuação? Leandro, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar os amigos que vão entrevistar. Agenda 2020 é um movimento da sociedade. Eu vou corrigir um pouco a informação de que é uma entidade patrocinada por empresários. Parte para os empresários, pela academia, por universidade, por trabalhadores, por ONGs. É uma entidade que congrega os voluntários, são absolutamente voluntários. Não tem ninguém remunerado que faz os nossos projetos. E que tem um objetivo só. É um planejamento de Estado e não um planejamento de governo. A diferença nossa de outras entidades que, às vezes, fazem um plano para governo. Nós fizemos um plano de Estado. Tanto é que a Agenda 2020, ela tem este viés de ser 20 barra 20, olhando sempre uns 20 anos para frente. Então, nós temos isso. Nós temos nossos fóruns temáticos, fórum de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança. De gestão de governo, de comércio exterior. Tudo isso com o objetivo de ver propostas que a sociedade faz e isso é substanciado num caderno de propostas que são entregues sempre aos dois finalistas de governo para um plano de governo, um plano de Estado. É isso o objetivo da Agenda 2020. Humberto, foi bom o senhor explicar porque, pela primeira vez, eu entendi o 2020. Eu pensei que ia terminar no ano 2020. É verdade. Isso é muito importante porque a diferença é muito grande. Sem dúvida. Assim como é grande a diferença entre governo e Estado. Sem dúvida nenhuma. Isso foi feito, quando foi iniciada a Agenda, era para 2020, exatamente 2020. Mas, com o decorrer do tempo, se olharem nos emblemas da Agenda, tem uma barra 20. Então, isso remete a sempre 20 anos na frente. Mãe, a gente já tem quantos anos de Agenda? Desde 2004, por aí, que se começou com planejamentos. O que o senhor, um balanço aí, do que vocês conseguiram efetivar daquilo que vocês planejaram, que o senhor acha que são, assim, realmente itens que fizeram a diferença, que o senhor considera? A Agenda 2020, na verdade, ela nasceu de uma entidade criada lá no governo do Antônio Brito, que se chamava Polo RS. É, eu lembro muito da Polo. A Polo RS. O que era a Polo RS? Na verdade, era uma conjugação de forças, de empresas pessoais, de entidades e tudo, que tinham por objetivo atrair investimentos para o Rio Grande do Sul. E teve sucesso em algumas coisas disso aí. A atração, como eu disse, teve uma grande coordenação à época para a atração da GM aqui, teve um envolvimento muito grande para a atração do que era para ser a Ford aqui, da Pirelli, de outras empresas por aqui. Bem, com o perfil de governos que assumiram o Rio Grande do Sul, teve uns que se adaptaram a isso e aceitavam essas condições. E teve outros tipos de governo que não aceitavam a colaboração muito independente. Ora, num desses governos que a gente viu que não tinha espaço para essa ajuda mútua, se resolveu criar uma entidade que se chama Agenda 2020. Bom, já que não estão fazendo isso aqui, vamos criar uma entidade para planejar o futuro de Estado. E aí que ficou a Agenda 2020. Então, nos meus cartões lá, eu sou da Polo e a Agenda 2020. A Agenda 2020 é a face que aparece operacional. E ela é mais ampla do que o Polo, então, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vocês apresentaram, doutor Busnello, o senhor disse aí que sempre para os candidatos que ficam para o segundo turno. Foi o que eu entendi. Até agora foi assim. Até agora foi assim. Bom, nesse caso, no último, quando ficaram para o segundo turno, o Tarso e o Sartori, eles também receberam essa proposta de Estado, de um novo Estado? Nós fizemos um grande encontro, Rogério, com mais de 500 pessoas, onde foram entregues, numa solenidade, aos dois. Houve um debate de cada coordenador e entregue aos dois esse caderno de propostas. de Estado. Tá, e reticências? Sim. Ganhou o Sartori, ele pegou o projeto, ele aplicou alguma coisa na prática, as sugestões de um novo Estado? Sim, bastante. Ah, é? Ah, interessante, então. Devo lhe dizer o seguinte, a formatação que nós fizemos de ações para o Estado, para a saúde, educação, todas essas principais, 11 principais, no centro disso tudo, e que se não fosse resolvido isso, todo o resto seria periférico e não teria sentido, era a gestão pública. Ah, bom. A gestão pública. A gestão, claro. Se não houvesse uma mudança no processo de gestão pública, dificilmente teria sucesso no resto. E aí se substanciou em algumas propostas que estavam lá. A primeira proposta era a responsabilidade fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul. Claro. A lei de responsabilidade fiscal é isso aí. A segunda grande proposta era equacionar a previdência pública. Isso aqui foi feito, está implantado. A previdência pública, tudo que depender do Estado está feito. A única coisa que falta para fechar e complementar é o limite de idade, que depende do governo federal. Claro, está a discussão aí, claro. Do governo federal. As questões das PPPs, que teve projeto, todos esses projetos naturalmente aprovados na Assembleia, a questão das PPPs e das concessões, também foi um projeto aprovado lá na Assembleia e que deram origem a estudos que agora vão se tornar realidade. Tem a PPP essa da Corsã, grande aqui na Grande Porto Alegre, na área de esgotamento sanitário. Não se fala em água nisso. Claro. A Corsã administra muito bem, no nosso entender, a questão água nos municípios. Mas o esgotamento sanitário, que é a chaga nacional e principalmente nas cidades periféricas onde vive uma população menos favorecida, a questão das PPPs também foi uma questão importante. Porque vocês defendiam, defendem a questão da privatização e apoiaram as propostas do plebiscito que não vai, pelo menos nesse ano, não vai para a rua. Como é que o senhor vê essa derrota, então, em relação aos plebiscitos e o que o governo se propunha com essas propostas? O que foi derrotado na Assembleia, na verdade, que os senhores deputados não aprovaram, foi a redução do prazo para fazer plebiscito agora em... Era essa a questão que foi a votação na Assembleia. Que era a condição para, inclusive, fazer o plebiscito, senão a lei não impedia, né? Era a questão para fazer o plebiscito no mesmo dia da eleição, em tese economizar. Mas se o governo colocar, como tem projeto lá, de fazer o plebiscito, sim ou não, seja ele em novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, é outra questão. Mas o atraso também foi uma, digamos, um instrumento usado pela oposição na Assembleia Legislativa, né? É, eu concordo com isso. Porque muitas vezes se diz, não, por que que não fez antes? Houve tentativa no ano passado para tentar aprovação de... Não é a primeira vez, né? Não foi a primeira vez. Chegou nesse ponto aí, agora, sim, foi... Nós temos uma visão, acho que a sociedade tem uma visão, né? E PPPs e concessões fazem parte disso, né? E fazem parte da gestão pública do Estado, né? No caderno de propostas, e esse caderno de propostas, eu quero dizer que não é do Humberto, não é do grupo X, Y, Z. No caderno de propostas que nós entregamos, está por ordem alfabética, mais de mil nomes de voluntários e mais de 250 entidades, ONGs, associações, sindicatos, sei lá o que for, né? Desde que tenham comparecido em alguma reunião que a agenda faz pelo Estado ou aqui nos nossos grupos. Vou dar um exemplo. Se colocar lá Afonso Ritter, nós temos na recorrência lá na Agenda 2020, nós sabemos em quantas reuniões participou, que data participou e aonde foi em função, por isso que deu a legitimidade disso aí, né? Doutor Busnello, e o que que tem a... Porque uma coisa que trava muito, não só empresas, mas a pessoa física também, coisas mínimas, o que que tem, o que que vale a proposta da redução da burocracia? Porque realmente, olha, que a gente perde de tempo nessa parte, né? Nós temos convicção de que a máquina pública do Estado, ela está defasada, né? Eu vou dar um exemplo. Não tem empresa hoje em que cada colaborador não tenha seu computador, internet e faça tudo isso aí, por nós temos situações ainda de processo no papel, entende? Ao aqui, ao aí, ao lá. A digitalização do Estado em si, do Estado, do município, de identidades, nós temos convicção de que vai sobrar muita gente para fazer outros trabalhos, se for o caso. Porque aí tu tem que, com condição de estar vendo um processo, onde ele está, quem está trancando, quem não está trancando, quem segura, quem não segura. Eu ainda acrescentaria uma pergunta, com toda essa burocracia que, teoricamente, pretende que todos sejamos honestos, está acontecendo toda essa problemática de corrupção no Brasil. Quer dizer, não há esta justificativa, nós temos que amarrar todos os passos, ela não serviu para nada, ou serviu para muito pouco, ou não? Não, eu não entendi, desculpe. Não, porque a burocracia... Ah, a burocracia, sim. Sim, estou falando da burocracia. Lógico, lógico. Sim. A dificuldade... São mínimas as coisas agora, o Rogério trabalhava no cartório, né? Sim, sim. Hoje já não precisa mais a firma reconhecida. Não, a assinatura eletrônica. Hoje é tudo digital. A assinatura eletrônica. A certidão sai na hora. Digital, digital. A certidão sai na hora. Sai, sai. Uma modernização nisso aí, né? Tem um país, Estônia, que é um exemplo de país que está praticamente 100% digitalizado. Acabou o papel na Estônia. Acabou. Claro, claro. Que, aliás, é a primeira... Não, acho que é... Não, eu ia falar uma coisa, mas estou na dúvida e não vou falar. E eu queria saber até em função disso, dessas questões que são bem práticas, assim, desse dia a dia que afeta a empresa, afeta o cidadão, afeta o próprio fluxo, né? Do Estado, até no sentido de talvez deixar mais claro, agir mais rápido em coisas que ele pode fazer. Vocês, como agenda, né? Esse grupo multi, né? Que tem uma diversidade de pessoas, né? Vocês conseguiram nos últimos, sei lá, pegando o governo, né? Que o senhor pontuou aí que houve avanços. Vocês conseguem, de alguma maneira, colaborar mais ativamente? Chegar, sentar e dizer, olha, vamos mudar aqui, ali. Por exemplo, essa questão da burocracia. É possível? Vocês conseguiram, nesse período, sentar com a fazenda, por exemplo? Quem sabe aqui, porque a gente vê que essas pautas são praticamente, a gente acompanha a economia e tal, a todo momento, é. E a minha curiosidade é, tem essa abertura? Porque o senhor fez um, assim, de alguma maneira, reconheceu aqui no governo atual alguns avanços, né? Importantes. Mas eu queria saber se vocês, considerando esses mil pessoas aí que passam pela agenda, se vocês conseguem essa força toda chegar e efetivamente auxiliar para que se tenha avanços também no setor público. Como é que é isso? Eu posso lhe dizer que o nosso caderno de propostas foi balizador na Secretaria do Planejamento aqui do Estado, na Secretaria de Planejamento do Estado aqui, de ações que foram propostas para se tornar viável isso. Secretaria da Educação, muito do que está sendo implantado hoje na Secretaria da Educação, fruto de caderno da proposta. E nessa questão da burocracia mais, quer dizer, ou seja, na área das empresas ou nas questões mais, né, cartoriais, digamos. Eu vou lhe dar um exemplo. A Secretaria da Educação, aconteceu um problema num prédio, numa escola X lá, eram mil dias para tomar, entre tomar a decisão, operacionalizar e ir lá consertar esse negócio. Hoje está voltado em 30, 90 dias. Por quê? Por causa dos processos que foram colocados. Mas a Agenda 2020 conseguiu até um representante dela na Secretaria da Educação. Pois é. O secretário Ronald Crumenauer, que foi diretor executivo da Agenda 2020. Foi, é, diretor executivo. Ele está lá. E qual é a impressão que ele tem desse monstro burocrático do Estado vivendo lá dentro, na experiência? Não, tem coisas absolutamente arraigadas, né? Sim. Vamos dizer assim, a grande dificuldade é a velha política, né? Ou os velhos processos que é muito difícil, né? Olha, eu tenho uma expressão que eu uso, que, para os que gostam de automóvel, tu dá um cavalo de pau com uma bicicleta, tu vai lá com uma moto, tu faz com um automóvel. Agora, tu não dá cavalo de pau em transatlântico, sabe? Tu não consegue dar cavalo de pau em transatlântico. E o peso da burocracia é um transatlântico? É um transatlântico. O tamanho do Estado é um transatlântico. O tamanho do Estado é um transatlântico, né? Tu tem que ir fazendo as coisas... E qual é o peso dos funcionários? O senhor falou, deu uma... De leve, passou, dizendo o seguinte, bom, na medida que nós diminuímos a burocracia, temos que diminuir o pessoal. É isso? Isso é um peso importante? É fundamental. Que tranca todo o processo? E aí cai numa outra coisa, exemplo de entidades que foram extintas, mas aí tu tem o emprego, a vinculação, funcionário público. Funcionário público com raras exceções, tu não pode demitir. Eventualmente, tu vai poder remanejar e tudo isso. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Tu pega a pirâmide dos anos 2010, agora, 2030 e 2050. Como é que está essa pirâmide aqui, né? Em 2010, nós tínhamos uma base aqui, se for de 5 em 5 anos, nós tínhamos uma base muito grande de crianças até 10 anos. E nós tínhamos, no topo, aí umas 300, 180, cento e poucas mil pessoas com mais de 80 anos. E aqui embaixo, a gente tinha umas 600 mil pessoas. Você sabe, em 2050, qual vai ser a faixa, por 10, 10 anos, de maior população no Estado do Rio Grande do Sul? Será? De cima. Senhoras com mais de 80 anos. Essa faixa aqui embaixo vai diminuir e a faixa lá em cima vai aumentar. Isso serve para qualquer um, para planejamento. Sim, para qualquer planejamento. Quem vai ouvir televisão, ouvir rádio, vai dizer, será que vai gostar do quê ali? Vamos para a Previdência. Se já está achatado isso, tu imagina lá em cima como fica. Mas o doutor Busnello... E a educação, eu me refiro na educação, para relocar pessoas, me refiro na educação. O Estado não tem mais que se preocupar com educação primária. Está sobrando unidades, escolas, por falta de alunos. Vai sobrar professoras aqui na área primária. Em tese, tu não vai mais precisar fazer concurso para preencher todo aquele volume que tinha aqui. Vai ter que se preocupar mais lá em cima. E isso... Mas nós temos como buscar exemplos da Agenda 2020, pode perfeitamente com essas projeções, buscar o exemplo da Coreia, do Japão, que também inverteu essa pirâmide. O Japão hoje praticamente é a pirâmide, é o Brasil daqui a, quem sabe lá, 2050, provavelmente. Com a Previdência Social e com o amparo perfeito que eles têm. Quer dizer, é possível, então é possível. Agora, temos que remover... Tem que ter ações, né? Temos que fazer o transatlântico dar o cavalo de pau. Tem que ter ações para isso. Claro, claro. Então, tem que ter ações. As propostas que a Agenda 2020 fez, e que foi fruto de cada grupo estudiante, a gente vê na área da segurança, vamos dizer, que era uma... Nós achávamos que era uma coisa meio descoordenada, com uma coordenação hoje maior, e se pregava já à época, que precisa ter investimentos em tecnologia, em inteligência, na segurança, em equipamentos. Em gente, né? Porque a gente tem... Falta gente, né? É uma questão que eu acho que... É uma rotatividade, né? Muito grande aí nessa... É, e havia um déficit, né? Porque essa questão de segurança... E me parece, sim, que serviços públicos, né? A gente, às vezes, claro, tem essa questão toda dos servidores, né? Como também, né? Óbvio que eles precisam ser atualizados. Talvez em alguns setores, como a gente vê na área privada, tem mudanças, né? Nos tipos de trabalhos que se fazem, principalmente com o impacto da tecnologia. Mas a gente sabe que serviço público é basicamente linha de frente de atendimento muito, né? Com certeza. Eu queria aproveitar, sim, com o senhor, é o seguinte, agora a gente já está aí às portas de uma eleição, né? Exato. E nessa escalada aí de vocês, de elevar os dois, sei lá, digamos que a gente vai ter um segundo turno, né? Porque sempre é uma questão que tem que esperar o resultado do primeiro turno. Vocês vão mexer na composição hoje da pauta da agenda? Vai ter algum assunto aí que pode ganhar mais relevância? Como é que vocês estão se preparando para esse passo aí junto aos candidatos? Até agora, a gente se preocupou sempre com os candidatos a governo do Estado. Mas a gente se... Há uma conscientização de todos. Pode botar quem quiser lá no governo do Estado. Se na Assembleia não tiver apoio para isso, não vai acontecer nada. Pode botar quem quiser numa prefeitura, em qualquer lugar, se não tiver um apoio, não uma submissão, mas apoio a ideias, na Câmara de Vereadores, não acontece nada. No Brasil acontece isso. Claro. No Brasil acontece isso. O nosso foco vai ser junto aos partidos políticos também, para ver quem aceita esse planejamento de Estado ou não. E ficar claro para a sociedade. Porque nós temos... Eu acho que depende de todos nós, dos que têm um pouco mais de visão das coisas. Uma vez, alguém falou que o brasileiro não sabia votar. Olha, se nós vamos analisar a fundo o que é não saber votar, na minha opinião, as pessoas votam ainda hoje em nomes. votam no Pedro, ou votam no Paulo, ou votam na Joana, e não votam em programas que o Pedro, a Joana, o Paulo têm. Nós temos que nos conscientizar que nós temos que saber qual é o plano de governo que esse candidato tem. Qual é o plano de governo que eu gosto, cada um em particular? Eu gostaria de um governo que tivesse essa característica, essa, essa, essa. Bom, esse aqui não me agrada. Nesse plano de governo, quem é o melhor dos candidatos aí que... Eu tenho confiança e vá cumprir isso aqui. Sabe? Mas as pessoas votam tradicionalmente em nomes ainda, e não em programas. Apenas para... Eu sei que está caminhando. Veja o que aconteceu em São Paulo, né? O plano de governo que venceu foi pior do que está, não fica, o Tiririca. É. Esse fez mais de um milho... Ele levou com ele mais quatro ou cinco parlamentares? Não, quase 20. É isso aí? É isso aí. Na sub-legenda ali, na proporcionalidade ali. É, isso aí. Então, nós voltamos de novo para a base, a educação, né? As pessoas precisam ter conscientização. Nós temos, por enquanto, meia cidadania, será? Vai ter algum assunto aí que o senhor acha que desconta como importante, assim? O senhor falou da lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada na Assembleia, a questão da previdência, né? Com relação à nova, sei lá, a nova... Tem algum item aí que... O senhor volta com a questão das privatizações? O que o senhor acha que deve estar na linha de frente da agenda agora para o próximo ciclo? Além disso que nós fizemos tradicionalmente, nós vamos propor agora um avanço de sugestões, de coisas que não tem e que, na nossa opinião, precisa ter para um desenvolvimento do Estado. Um desenvolvimento do Estado. Nós temos que nos inserir, os governos têm que se inserir com tecnologia. Muita tecnologia. Eu sonho com uma secretaria que tivesse, não uma secretaria de planejamento, mas uma secretaria que pensasse futuro de ações com tecnologia que o Estado tem que implementar. sabe? Cabeças jovens até, cabeças disso que se chama fora da curva. Milênios. É, de pensar um pouco diferente isso, sabe? No tradicional, nós vamos continuar, nós temos que pensar um pouco na frente. Sabe? E isso que eu acho que é uma coisa. Quer dizer, como é que é, fazendo um paralelo, a indústria 4.0 aqui, como é que nós podemos fazer um Estado 4.0 aqui, sabe? Nesse ponto seria importante, o que o senhor falou há pouco, há um tempo atrás, quando começamos, a digitalização seria importante nisto aí ou não? Na nossa opinião é. Quem sabe uma secretaria de digitalização, digital. Olha, pode englobar tudo isso. Lembra da Secretaria do Ministério da Desburocratização que já teve? Pode entrar tudo isso. Naturalmente, o que existe hoje nos municípios, nos Estados, no Brasil, é um amarranhado de leis e de determinações e negócios que fica engessado muito, fica absolutamente engessado. Por isso que eu acho que essa lei da responsabilidade fiscal que foi aprovada, ela te dá um enquadramento, um limite da gestão fiscal do Estado. Tu não pode te comprometer ou comprometer o Estado com coisas que tu não tenha possibilidade que vai acontecer, nem fazer além do teu mandato. Doutor Buziano, eu vou lhe pedir licença. Frente a frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o presidente do Conselho Deliberativo da Agenda 2020, o engenheiro civil Humberto César Busnello. Doutor Busnello, eu só queria aproveitar o gancho dessa questão da desburocratização. A gente conversou no programa passado com o doutor César Dallazen, chefe do Ministério Público aqui do Estado, procurador-geral de Justiça do Estado, e ele falava exatamente o que o senhor falou, da necessidade de digitalizar, mas aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu fiz para ele também, a questão da necessidade de aparelhar. É diferente aparelhar o Poder Judiciário, aparelhar o Ministério Público, o Legislativo e aparelhar o Executivo, até em termos orçamentários, pelo tamanho do Poder Executivo. Como é que, como resolver esse gargalo, digamos assim? Eu acho que pode ter gastos maiores no início, mas depois isso se paga. A taxa inteira de retorno disso é fantástica, retorna em menos pessoas, em agilidade no processo, essa burocratização que custa para as empresas, é um dos custos do Brasil e custo do Estado é a burocracia, tu pegava um projeto, vamos lá, ambiental, qualquer aí, pô, três, quatro anos para resolver, para chegar lá e dizer, talvez, não, vamos fazer as coisas. Então, este negócio é mais transparente, eu acho que é uma das coisas fundamentais para a sociedade, a transparência, né? Bom, eu tenho o meu processo lá, eu vou poder ir acessando, alguém dos grupos acessa, quem for o caso, não fica, bom, quem é que está me trancando esse negócio? Tu faz um mês que está com esse negócio ali e é só botar a tua opinião ali, escreve ou não escreve, né? É possível. Eu tenho um exemplo, esses dias eu não paguei o IPVA e não vinha o documento, o correio estava em greve, aí entrei no site do Detran, botei o Renavan e o número, e me dava ali o todo o andamento, o processo foi expedido dia tal, entregue dia tal, localizei na hora aquilo que talvez eu tivesse que perder alguns dias andando, batendo de porta em porta, não está aqui, não está ali, localizado na hora. Então, é possível e realmente economiza um tempo inimaginável hoje diante dessa... É uma coisa absolutamente avançada. Avançada. No poder público, em termos de digitalização. Todo mundo dá esse exemplo. Experimenta atrasar uma parcela do teu imposto. O que acontece? Na hora aparece. Bom, a Receita Federal diz que tem um dos melhores programas do planeta, a nossa Receita Federal. O sistema bancário brasileiro é um dos melhores que tem no planeta. É modelo. Mas o senhor, porque o senhor, assim, o senhor trouxe a questão antes, teria que ter uma área de, sei lá, inovação ou digitalização, o nome, acho que é o de menos. Mas o senhor acha que, olhando, assim, o Estado, o nosso Estado, Rio Grande do Sul, né, que tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e tal, teria que haver algum organismo que pudesse olhar essa questão de como processar essas melhorias? Porque hoje, a gente vê assim, o que a gente vê normalmente? Uma Secretaria tal precisa fazer um sistema tal para poder agilizar as licenças ambientais. Aí, ela vai lá e faz uma licitação e contrata uma empresa. Aí, não sei o que, aí tu vai ver, tu começa a ver muito, assim, por exemplo, hoje o gasto que se tem com muitas, ou consultorias, ou essa, não sei se é uma terceirização, ou busca de um serviço na área privada, que a gente sabe que essa área de tecnologia também é difícil, quer dizer, o Estado não vai desenvolver muitas vezes. Mas a impressão que dá para a gente, que acompanha muitas vezes, é que cada área tem uma solução, ou tem um caminho, ou tem um gasto, né, e a gente não consegue e, às vezes, o sistema não fala com o outro e aí, quando, é isso que eu falo. Então, como é que vocês veem, porque aí a questão é como resolver isso, porque a gente já sabe que o problema é esse faz tempo. Como é que tu começa? Vocês, assim, por onde ir? Eu não sei quanto vocês, assim, acham que conseguem indicar isso, porque às vezes parece que falta, muitas vezes, o know-how, talvez, de quem está no Estado. O Estado, o município, tem núcleos ainda que avançaram bastante, mas tem outros núcleos que estão absolutamente atrasados com seus processos. É o processo. Como é que se faz tal coisa? Tem que fazer isso porque tem que passar para o au, au, au e vai os au e au. Não tem caminho para encurtar isto, para cortar processos, que foram feitos, eventualmente, em outras épocas, em outras situações, onde não tinha digitalização, onde tu tinha que botar a tua assinatura no papel. Hoje, tem assinatura eletrônica e tudo, né? Então, eu acho que muito depende de processos. Encurtando os processos, tirando quem não tem... Para que que dá... Bom, lá, eu tenho que ter a opinião de três advogados, eventualmente, para alguma coisa. Bom, se o cara é funcionário público, tem fé pública, é concursado para isso, ele sabe que tem o regramento que, se ele não cumprir direito aqui ou lá, ele pode ser demitido. Por que ele não fazer um só? É, como disse, como o senhor falou, são os nichos que ainda não se intercomunicam. Esses nichos, eu volto ao exemplo do Detran, porque o Detran é um exemplo muito interessante, essa modernidade de você buscar, você sente um pouco cidadão também, né? Eu controlo a minha vida, mas acontece ao mesmo tempo o seguinte, esses dias um cidadão me contou, ele recebeu por CEDEX do Detran, o documento que você tem que assinar, e vem ali um papel impresso com o seu endereço que o correio entrega. Aí ele precisou ir no Detran comprovar a residência. O Detran não aceitou aquele documento que ele, que está ali impresso, que o Detran mandou para a sua casa e você recebeu. Não, tem que ser a conta de luz. Então são esses nichos que atravancam muitas vezes um processo inteiro. O processo do Detran é elogiável, mas aí você encontra lá um burocrata que disse, não, isso aqui não vale. O Detran é um dos órgãos que mais avançou. Exatamente. Mais avançou. E aí você encontra essas barreiras aí. Talvez que tenha um orçamento que talvez é mais independente, que não fique tão referência lá da conta geral do governo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Talvez isso ajude, né? Não ficaram presos, às vezes não levaram multa por ter no passado a sua carteira de habilitação vencida. Hoje tu recebe aviso antes. Claro. Veja, então... Então hoje tu vai poder ter, na verdade, aquele sistema é federal, tu vai poder, vai ter a digitalização e usar inclusive no teu, mostrar com o teu celular, né? Na verdade hoje, que é uma inovação federal que está vindo para cá. Que o Estado tem que se habilitar aliás. Esses aplicativos, essas facilidades, né, que tem que ter. Mas isso tinha que ser rotina, isso tinha que ser rotina do serviço público e não ilhas de prosperidade ou de modernismo. Aí tu vai numa delegacia e o cara não tem nem um computador decente que consiga fazer, por exemplo, mas isso é o Estado que nós temos, né? Tu tem um avanço no Detran, que é elogiável, e aí você vai numa delegacia, o cara, assim, não tem nem quem atenda ou está fechado porque não tem gente. Então são coisas que a gente, né, cobrindo isso, a gente vê e, caramba, não ter um computador que funcione decentemente, eu acho isso, não tem explicação, entendeu? Por outro lado, tu vê... Não tem explicação, eu me pergunto por quê. Por outro lado, tu vê hoje que eles têm equipamentos, na palma da mão, que vê pela placa se o teu carro pagou... Sim, você numa barreira? Pagou... Numa barreira o policial te dá isso. O IPVA não pagou. Então tem coisas bem adiantadas e outras que precisam se adequar. Doutor Guzair, eu queria entrar num assunto mais estrutural, que o senhor conhece muito bem, a questão da logística. Eu tenho até um número aqui, que o senhor falou numa entrevista do Jornal do Comércio, dizendo que é o seguinte, a cadeia logística nos países desenvolvidos representa 8% do custo. Do PIB? É, 8% do PIB de custo. É isso aí. E no Rio Grande do Sul chega a 20%. E aí nós temos, por exemplo, aqui todas as questões da estrada, que o senhor conhece muito bem, etc. Mas é muito mais do que estrada, a logística. Ah, muito mais. O pessoal do campo sempre diz assim, as coisas funcionam muito bem na fazenda, o problema é da fazenda para fora. E na indústria a mesma coisa. Sim. Na indústria, muitas indústrias a mesma coisa. Dentro da indústria, muito competitivo para exportar para a fazenda. E vai ser uma das propostas também da Agenda 2020 para os próximos deputados, enfim, governantes. E vai ser. O dado isso que eu falei é aterrador, mas é um dos grandes componentes do custo Brasil é infraestrutura. É três vezes mais, praticamente. Vamos pegar qualquer projeto de infraestrutura, rodovia, ferrovia, aeroportos, portos e tudo, nível municipal, estadual e federal. Não tem nenhum projeto que diga o seguinte, uma estrada daqui, ligando dois municípios o Estado, ela está ótima, está muito boa, vamos ampliar, vamos duplicar, vamos fazer alguma coisa disso aí. Todos os projetos que tem de infraestrutura são demandas reprimidas que já deviam ter sido feitas e não aconteceram até agora. E isso é um grande componente do custo da logística. O custo da logística, ela envolve toda a cadeia, não é só a tratoada. É armazenamento, é aeroporto, é porto, é tempo de embarque, tempo disso aí e tudo. O dado que, e se dado é oficial, em países desenvolvidos, mais ou menos é 8% do PIB. E quando se fala logística, se fala em tudo isso aí, toda essa cadeia. Tudo, toda essa cadeia. Do carimbo do burocrata ao embarque do porto. Ao embarque, passando pelas estradas, passando... Não, 8% isso aí. Eu acho que a greve dos caminhoneiros vai ajudar nisso aí, né? 8%. Bom, no Brasil é 12 coisas, no Rio Grande do Sul chegou a 22. Mas vamos botar, para efeito de cálculo, vamos chegar de 20 que nós gostaríamos de chegar a 10. São 10 pontos percentuais no PIB do Rio Grande do Sul. Então, a gente está... Qual é o PIB do Rio Grande do Sul? 400 bilhões... Ainda não foi possível saber, né? De reais. No ano passado não foi calculado ainda. O PIB mais recente a gente não conhece porque não foi calculado ainda, né? Não, não, mas é... Por exemplo, né? Isso já é um sinal de alguma coisa. É, o que se produzir... Mas o ano passado ali chegou a 400 bilhões. 10 pontos percentuais disso, são 40 bilhões por ano que a sociedade rasga, paga, gasta, sem ter o benefício. Através de quê? Transporte, do frete, andando com o caminhão lá, quanto custa para andar com o caminhão, cai num buraco, faz isso aqui. O tempo gasto nisso aqui... Qual foi a última rodovia construída no Rio Grande do Sul, você não lembra? Só deixa eu fazer a conclusão assim. Então, gasta 40 bi por ano de custo logístico. Olha, se por um efeito de sonho, de magia, a gente pudesse ter, num ano, 35, 30, 35 bilhões de reais... Estava resolvida a questão da infraestrutura. Estava resolvida a logística de infraestrutura, pelo menos. Rodovias. Duplicava as rodovias, fazia aeroporto, tocava o porto, fazia um... Então, vamos tomar mais um exemplo que o senhor está citando aí, porque o telespectador acha que gosta de coisas que ele possa entender. Inaugurou a semana passada aquele hotel, aquele hospital aí do grupo... Dois médicos e o... Como é o nome? Mediplex. É o Blank Mediplex. Isso aí. Esse projeto custou 30 milhões de reais. Eles têm condições de fazer 1.500 cirurgias por mês, das mais complexas, em 14 especialidades. 30 milhões de reais custou esse projeto, que já é... A mim me parece exitoso. Nós botamos 55 milhões de reais na Carris, o ano passado, de prejuízo. Em três anos de Carris, dá para fazer cinco hospitais desses, que fariam 4.500, 6.000 cirurgias por mês. Pois é, como é que o senhor... Como é que se entende isso? A gente tem, nos últimos anos, sempre olhado para o caixa e o caixa está vazio. Sim. Ou negativo, né? Já sai... Não tem nem fundo mais, né? Como é que a gente pode pensar em resolver, começar a resolver ou começar a não só sonhar, mas realmente concretizar essas coisas que o senhor falou com a situação sem olhar para o caixa? Porque isso pautou esse governo, por exemplo, como tem sido, né? Não é uma questão de um governo. Qual é a resposta que o senhor... Não tem. O senhor não se pergunta, mas... Olha... Porque a gente fica sozental, a gente sabe o mundo ideal qual é, mas como é que a gente começa a construir as pontes para chegar nesse mundo que a gente considera que não é nem o ideal, né? Já é o velho mundo, né? Na verdade, né? O que vocês imaginam? Na nossa opinião, tem que fazer o que acontece em qualquer família, em qualquer empresa e tal. Está dando prejuízo, está dando gasto que não tem fora. Mas a gente, assim, se tentou, mas não deu. Quer dizer, tem o plano B ou não tem como? Não, tem que ter plano B, né? É isso, eu queria saber qual é o plano B. Olha, pega o caso da CE. Pô, a CE é um prejuízo de 400, 500 milhões por ano que tem aí. Precisa, para ela não perder concessão, 2 bilhões de reais em investimentos e fazer. Sabe quando vai fazer isso? Nunca. Nunca. A CRM. E para mim, como usuário, o que me interessa se a luz, eu chego lá, é da CE ou é da RGE ou é da uma empresa privada? Eu quero ter luz a um preço controlado, competitivo, que seja, que aí tem as entidades, as agências reguladoras para fazer isso. O que que interessa para um cidadão lá de Erechim, exploração de carvão pelo estado do Rio Grande do Sul? Uma empresa que tem... Um cliente. Um produto. E um cliente. Um cliente e quer governo também. É. Que é governo também. Sulgás. Bem gerida, dá resultado, sem capacidade de investimento, não tem capacidade de investimento. Quer dizer, distribui gás aqui, ali. Então, o que tem que fazer? A primeira coisa é tirar as coisas que não são... Que não dá resultado ou, no mínimo, que fique gastando. Não é da gasto. Segundo, nós temos que ter crescimento da economia. Se não tiver crescimento da economia, não tem geração de imposto, não tem... E a situação não está fácil, não é? E pelo que se vê, doutor Gusnello, o senhor lida com empresário, o que está acontecendo é o contrário. Os empresários estão fugindo daqui. Estão investindo em outros lugares. Tem essa guerra fiscal, não é? É, uma guerra fiscal, digamos assim, mas... Essa guerra fiscal, esse negócio... Então, é um caso do aeroporto aqui, agora, da Frapor. Fez uma licitação para as estruturas metálicas que tinha e tal. Tinha empresa aqui do Estado concorrendo e tinha empresa de Santa Catarina concorrendo. Ganhou quem? Santa Catarina. Diferença de tributação. A tributação, claro. E sendo que essa empresa de Santa Catarina era uma empresa do Rio Grande do Sul que atravessou a fronteira, levou as máquinas para lá e tal. E ganhou. Se já pensarem em dar uma estudada em Santa Catarina para ver por que Santa Catarina consegue, fora essa questão só de tributação que, assim, porque também eu sou catarinense, eu acho que a gente vê que tem um pouco de cultura, de cultura, assim, de jeito de elevar as coisas também. Não é só uma questão meramente tributária. Ok, isso faz diferença na conta do lápis, né? Mas essa questão, mas que até não é só estrutural, do ponto de vista mais técnico, né? Que é a logística ou a infraestrutura. Mas entender um pouco como funciona para que também se possa, talvez, entender ou trazer inovações para o jeito de funcionar do gaúcho, por exemplo. Como é que você... Porque as questões culturais determinam muito hoje, né? A evolução das coisas, né? Eu sempre falo que tem três Santa Catarina, né? Tem a Santa Catarina do litoral e, principalmente, do litoral norte. Tem a Santa Catarina do oeste, lá dos gaúchos, né? Não, eu sou... Pois é, eu ia dizer que eu tenho os gaúchos lá. Por que que eles mudaram e aqui não mudam? Mas eu acho que Santa Catarina tem, nos últimos duas décadas e tal, acho que há uma evolução que é um pouco, assim, uniforme. A gente vê o sul, né? A gente vê o norte, que sempre foi muito rico também, o oeste, que vem com uma tradição. Mas eu acho que tem uma pegada, assim, que a gente vê que... Eu não sei se são os gestores, são os empresários, não sei se é a população, tinha que dar uma... É pertinho, né? Santa Catarina, Santa Catarina, na minha opinião, aí é uma opinião particular minha, sempre teve uma continuidade de governo, mais ou menos, na mesma direção, sabe? A nossa alternância de poder aqui é um problema. Quer ver um exemplo de alternância, me permite? O senhor falou, por exemplo, no projeto... Bom, em São Paulo não alterna, né? Não, não, mas o senhor falou no projeto que começou com o Polo, do Brito. Isso. Imaginemos que a Ford viesse para o Rio Grande do Sul. Com ela estaria aqui a Goodyear e todos os sistemistas que envolvem a Ford. Laminadora. É laminadora. E, provavelmente, diante da instalação da Ford, nós teríamos aqui também a fábrica de motores da GM, que está em Santa Catarina, a BMW, que está em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul nunca mais conseguiu atrair nenhuma indústria automobilística, tendo esse fantástico, o polo metal mecânico, e tendo o exemplo da GM. Então, tem alguma coisa aí que entrava também, né? Tem algum fantasma, eles não cumprem contratos, será que... E foram oferecidas vantagens, né? E foram oferecidas vantagens, mas veja que... O que é com gravataí antes da GM e o que é gravataí hoje, né? Esse é um exemplo, eu acho que é um exemplo do que é camassaria hoje e o que era camassaria antes. A Ford, a Ford, sim. Nós temos três anos, pelo menos, uma indústria automotiva que remou, né? Também, né? A gente teria o impacto também do setor, muitas vezes, que também, né? Porque em 2013, 2016, houve uma... Quer dizer, não é uma imunidade, né? Também, nem isso que eu quero dizer, né? É assim. A economia, ela é dinâmica nisso também. Ela remou, mas sempre produzindo, né? Com os sistemistas ali, com o menor e o menor, né? E os próprios empregos. E sendo que a Ford saiu daqui, hoje é o dobro em camassaria, né? Camassaria. E tem a fábrica mais moderna do mundo lá, em linha de produção. Olha o investimento que a Fiat fez lá em Goiânia. Em Goiânia lá? Aliás, eles contam isso em Goiânia? É Babuco. Eu vi uma... O homem que cortava a cana, hoje ele está de óculos na frente de um robô, montando a linha da Jeep e da Fiat. É com certeza. Isso é progresso, né? Para todos lá, né? Para todas as pessoas. Então, eu acho que Santa Catarina teve um pouco disso, sabe? Uma continuidade, uma visão empresarial bastante forte. E eles se inseriram lá em tecnologia. Muito, muito forte em tecnologia. E tem uma economia muito bem diversificada. Qual é a tua cidade? Concórdia. Concórdia? Tu é oeste? É. Sim. É proteína animal. Concórdia. Aí vem pro sul, você tem a cerâmica. Aí você vai pro meio oeste, você vai pra Florianópolis, você tem serviços de serviço público. Aí tu vai pro Vale do Itajaí, tu tem o metal mecânico. Tu tem uma economia tão bem distribuída e começa que Florianópolis não é a maior cidade de Santa Catarina. Isso já é um efeito. É isso aí. É Joinville. Já tentaram tirar de lá a capital, né? Não, eu não... Várias vezes. Essa é a economia distribuída, que distribui empregos, que distribui riqueza. Concorda a origem da Sadia, né? É a sede da... Origem da Sadia lá. É onde começou. O senador Atílio Fontana. Exatamente, é. Pois é. Doutor Muzela, eu queria mudar um pouquinho. O senhor, como empresário, né? Acho que mudar um pouquinho o assunto e pensar no futuro do Brasil. A gente tem eleições em outubro, o país saiu da maior recessão da sua história, né? Começou uma recuperação tímida, né? Ainda agora, com a greve, a paralisação dos caminhoneses, parece que houve um baque nessa retomada. Não sei se necessariamente por isso, né? Qual a perspectiva do setor empresarial gaúcho brasileiro para o final desse ano? Como é que nós vamos chegar no final de 2018 e começando uma nova gestão, um novo governo em 2019? Será que a nossa economia, ela vai se segurar até o final do ano para começar 2019? Bom, eu estou falando aqui em especialistas em economia aqui e lá. Eu me daria por muito satisfeito se parasse de cair. Se parasse de cair, sabe? Não adianta. A questão política, a questão empresarial são diferentes. Não, não são... Tem muita influência disso, né? Tem muita influência. Graças a Deus que nós temos aqui, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, nós temos dois Brasiles e dois Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que nós temos o Brasil e o Rio Grande do Sul do agronegócio e o Brasil e o Rio Grande do Sul da indústria, vamos dizer. O que tem mais crescido, o que tem mais crescido no Brasil e no Rio Grande do Sul é a área de serviços, em detrimento da área industrial. A área do agronegócio, muito bem, graças a Deus, puxando os PIB sempre para cima. E, às vezes, é um pouco diferente você ter uma grande safra e ter grande faturamento nessa safra. Depende de uma grande safra, não quer dizer um recorde de retorno via impostos. Às vezes tem safras grandes, mas com o mundo, o mundo hoje cada vez mais precisando, e a definição no Brasil, nos BRICS, está bem definida. Quer dizer, a China é indústria, tocando indústria. O Brasil é agronegócios e alguma indústria, tocando isso. Então, o Brasil vai ficar nessa área. Nós temos que transformar os nossos produtos naturais de negócio e botar valor agregado para exportar isso. Aí nós entramos numa outra história, que são as barreiras afandegárias, as barreiras de negócio que tem com a União Europeia e tudo. Mas eu não estou convencido que vá haver grande modificação na estrutura política, sabe? Eu me refiro à Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores aqui, uma grande modificação, ampara tudo o que tem ou não tem. Eu acho que a modificação vai ser pequena. E nós vamos continuar tendo um governo, seja estadual, seja federal, que vai precisar fazer com 39 partidos políticos que tem aí. E aí, junto a meia dúzia ali, formam... Então, eu acho que nós vamos precisar ainda, até que não tiver uma reforma política, até que não tiver uma reforma tributária nesse país, nós vamos continuar com esse modelo. Doutor Busnello, já que nós estamos mudando de assunto um pouquinho, e a produção em série de tabelas? E o DISA, qual é o... Como é que vai terminar tudo isso aí? Tem que ser um minutinho, doutor, que o tempo do programa já esgotou. Eu lamento a volta de tabelamento. Eu acho que o mercado tem que regular, tem que regular as coisas. O que aconteceu com os caminhoneiros? Isso é uma política de caminhão, de automóveis, de tudo. Teve uma época em que o governo praticamente te obrigava a comprar, com os financiamentos que tinha, via BNDES e tudo, prestar 60 meses de prestações. Está sobrando caminhão, então, né? Está sobrando caminhão, sim. Em vez de tabela, digamos, tabela, que é um absurdo realmente, por que não fazer um preço de referência, de repente? Afonso, infelizmente vai ter que ficar para o próximo programa, essa resposta, o tempo está esgotado mesmo. Doutor Busnello, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu agradeço também muito as colegas de bancada, agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho